Ação do brasileiro está com a gente, vem com a gente, vem com a gente Vem com a gente! Não fala pra gente, estamos no ar aqui na Band. Que loucura, né menina? Porque assim, passaram 16 anos que a gente gravou essa novela e é uma novela que eu tenho muito carinho porque foi uma novela feita por um público muito especial que é esse público infantil. Era uma coisa que, como eu estava ouvindo o Gabi falar também, não estava nos planos, aconteceu e eu me deixei levar. E é um personagem super importante da minha trajetória. E as pessoas têm muito carinho, têm uma memória afetiva da infância. Então eu tenho muito seguidor da internet, do Instagram, por exemplo, que fala Nossa, eu lembro de Floribela e está com 25 anos. O tempo passou, né? E então, graças a Deus. Mas então tem essa coisa assim, muito afetiva com o personagem. E é interessante você olhar e também ter um olhar generoso para o seu trabalho da época, de como você era, de que tipo de atriz você era, né? Que é? Você olha e fica analisando, por exemplo, tudo, cada detalhe. E eu não sou crítica, não. Não, não, não. Eu entro na viagem de agradecer pela oportunidade, de relembrar dos amigos, dos colegas, dos perrengues que a gente passou junto, porque era uma coisa... A gente estava recomeçando a dramaturgia também na Band, então eles alugaram um estúdio aqui no Rio, então a gente começou tudo do zero mesmo, a montar a equipe, o camarim. Então as lembranças que eu tenho é isso. Quando eu vejo uma cena, eu lembro da gente chegando, não tendo aquele camarim vazio e tudo tomando forma, tudo acontecendo e com uma expectativa muito grande, mas sem saber como o público ia reagir, né? Ô Ju, agora conta pra gente, como surgiu a vida artística? Você sempre quis ser atriz ou foi uma coisa que foi acontecendo? Não, foi uma coisa que foi acontecendo. Também como toda criança, eu tinha com as minhas primas, eu brincava, cantava, dançava nas festas de final de ano e era muito fã das apresentadoras. E aí morava em Santos, São Paulo, e a Angélica gravava em São Paulo, no SBT. E um dia eu pedi muito pra uma tia minha, junto com as minhas primas, me leva na gravação, me leva na gravação, nós fomos até lá e eu estava lá, sabia todas as coreografias e danças e estava na plateia. A Angélica me viu, ela ficou me olhando, eu falei, ai meu Deus, não é possível. Ainda falei pra uma prima, eu falei, já pensou que legal a gente ir pra escola e subir aqui à tarde e gravar o programa, depois de voltar pra casa? Aí deu 10 minutos, veio um produtor e falou, olha, deu um tempo na gravação, a Angélica quer que você fique pra você fazer um teste. Uau! Aí eu falei, gente, como assim um teste? Aí eu falei, pois é, um teste pra saber se você pode ocupar um lugar de uma das meninas que está grande, que estava fazendo 18 anos e precisava sair. Então as coisas foram acontecendo, eu fiz esse teste, passei. Então assim, não tinha esse planejamento de estar na televisão, ninguém da minha família é do meio artístico. Então a vida foi me encaminhando pra isso e eu brinco que eu fico muito bem assim porque eu sou meio que cria de TV mesmo, que eu comecei muito pequenininha. E quantos anos você tinha, Ju, nessa época? 13 anos. 13 anos. 13 anos e aí comecei como assistente dela, fui com ela na trajetória dela também, que ela saiu do SBT, foi pra Globo. E aí aqui no Rio de Janeiro já, aí que eu decidi que... Ela falou, você tá ficando mais velha, vai fazer 18, essa parte da tua carreira vai encerrar. E aí você precisa decidir o que você quer fazer. E eu, doida pra fazer uma faculdade e seguir uma outra vida. Ela falou, não, faz o seguinte, faz a sua faculdade, mas faz um teste pra oficina de atores da Globo. Se você passar, você decide o que você quer fazer. E eu mais uma vez fui fazer o teste e passei. Uau! E aí eu fui deixando isso, aí eu fui aceitando as portas. Acabei de te falar a história, né, Ju? Eu achei lindo o papo de vocês porque eu super me identifico na minha vida. É isso, você tem que estar pronto quando a porta se abre. E você também tem que ter... você faz a escolha, né? Eu vou entrar ou eu não vou entrar? Como tudo na vida, né, Ju? Como tudo na vida. São caminhos, a gente que vai escolhendo. As oportunidades acontecem. Acontecem a gente que vai escolhendo. A gente ou diz sim ou diz não. Mas eu nunca sonhei com nada disso que aconteceu pra mim. Hoje em dia aí fui me descobrindo também, como era muito nova. Eu só depois de Floribela que eu comecei... Eu lembro que eu chegava no hotel, alguma coisa viajando, eu colocava estudante, porque eu sempre fiquei nisso. Estudando e trabalhando na TV. Eu nunca parei. Então eu ficava com aquela coisa, um pé aqui e o outro ali. E depois de Floribela eu comecei... Eu falei, não, gente, eu sou atriz mesmo. É isso que eu vou fazer da minha vida. E acabou essa grande dúvida, né? Você sempre curtiu trabalhar com o público infanto-juvenil? Eu sempre gostei. Eu acho que eu ainda tenho uma criança interior bem grande aqui, assim, dentro de mim. Eu tenho, assim. É um público que eu gosto. Acho que depois da maternidade, então, que o Bento nasceu, já vai fazer 10 anos. E eu gosto. A gente assiste a novela juntos agora. E é gostoso ver esse trabalho através do olhar dele de criança. Ele não enxerga a mãe. Ele fala, mãe, a Floribela ali, com outro personagem. Então você vê uma outra maneira de como o seu trabalho pode realmente afetar a criança. Então é muito gostoso você ser aceito por esse público também. Porque ele é muito verdadeiro, muito genuíno. E é muito difícil de você conquistá-lo, apesar do que parece, né? Você fala, ah, não, é fácil fazer uma coisa pra criança. E não é. É porque é um público muito crítico, né? Eu acho. Porque é sincero, extremamente sincero. Ou gosta ou não gosta. Ou não gosta. Não tem meio termo. Não existe meio termo. Você não consegue enganar, né? E, assim, às vezes eu fiquei brava. Miguel vai fazer 11 anos agora. Fez 11 anos. E eu ficava muito brava quando eu ia assistir uma peça infantil. Que a peça era muito boba. Eu falava, gente, querem enganar quem, né? Que as crianças reagem, né? O público é. Você fazer teatro infantil também é outra onda, muito diferente. Porque eles não respeitam aquela coisa. O adulto vai ao teatro, fica sentado ali. Se não gosta, às vezes levanta no meio da peça e vai embora. A criança não. Ela bate boca com o ator. Ela tá vendo no meio da cena. Eu fiz Cinderela uma vez e o príncipe era feio. Então, quando ele entrava, tinha criança que chorava. Tinha criança que tava. Não! Não! E quando ela ficava em dúvida, eu tinha um monólogo uma hora. A criança ia pra frente do palco bater boca comigo. Olha, você para com isso. Que você vai terminar com o príncipe. Então, assim, você não tem o controle, né? Que você tem numa plateia de um outro público. Imagina a cena. O príncipe fez. A criança, ela interage com você o tempo todo. Você tá sempre ali. Você tem que estar pronta pra falar um outro texto. Pra conduzir de uma outra forma. E eu gosto disso. Dessa coisa viva, assim, né? Dessa interação. Agora, você falou do Bento. O que mudou na sua vida depois do Bento, Ju? Ai, tudo, né? Acho que meu sonho era ter uma família e ter um filho. E acho que busquei isso também. Ao mesmo tempo que construí a minha carreira profissionalmente. Dou muito valor a ela. Ao mesmo tempo, tava também sempre procurando desenvolver o meu lado pessoal. Com os amigos e, enfim, com os namorados que a gente vai tendo. E as coisas que a gente vai acertando. Outras a gente vai errando. Aí vai separando. Vai dando aquela frustração. E chegou uma hora que eu achei que não ia rolar. Eu falei, não, eu sou muito boa aqui trabalhando, fazendo minhas coisas. Eu acho que eu não sou muito boa casando. E aí, quando eu relaxei, encontrei o João. E em seis meses eu engravidei. Ou seja, de novo, totalmente fora do script. Tudo que eu tinha programado. Eu vou ficar noiva, vou casar. Amiguinhas. Somos amiguinhas. Cinco meses, amiga. Cinco meses. Então, foi rápido, gente. Cinco meses. Aí, namorei, noivei, casei. Já com barriguinha. Você casou? Vel, grinalda. E não casei ainda. Falta fazer. Eu quero. Olha, já que eu estou fazendo e é o que eu quero fazer. É que eu vou fazer bem feio. Mas um festão, assim, casei. Casou? Ai, que delícia. Olha lá. Eu ainda tenho esse check aí pra fazer. Vou fazer. É. Vou esperar isso passar. Aí eu coloquei na listinha de sonho. Eu acho que quando tem vontade, né? Tem mulheres que não têm vontade de casar de vel, grinalda. Mas eu acho que quando tem vontade, tem que fazer mesmo. Depois de dez anos casada. A gente pode comemorar, né? Ah, e faz. Tem que fazer tudo tão bom ainda, né? Eu acho que tem que fazer. Eu vou casar de novo, menina. Então. Eu vou casar o mesmo marido de novo. Quanto tempo. A gente tá aqui, teve no programa dois, o meu, doze anos. Ah, maravilhoso. No segundo programa, nós tivemos o Otaviano Costa, que contou que casou sete vezes com a Flávia Alessandra. Olha, a gente ainda tem crédito. Mas aquele casal é muito romântico, né? Eles são. Eles são um casal. É o casalzão. Tem sete casamentos. Olha, Gabi. Você que é muito novinho. Olha que romântico. Gabi, Gabi. Gabi. É porque é bonitinho, gente. Por mais que as coisas modernizem, eu acho que é bonitinho o romantismo. Eu acho que você concorda. Eu sou romântica. Eu acho que os rituais são importantes. Não interessa a forma que você vai... Como vai ser pra você, né? Exatamente. Você vai ser de velho e grinalda. Ou o gênero, não importa. Mas eu sou romântica. Sou romântica. Se o amor estiver fora de moda, como disse o rei, né, Roberto? Te amo. Eu sou antiquada. É. Você vê. Deixa a vida me levar. Mas no final é isso. O formato tá todo by the book, assim. Eu acho que a gente acaba repetindo um pouco de padrão também da... Às vezes sim, às vezes não. Mas eu olhando, assim, da trajetória, é um pouco muito parecido hoje com a minha mãe, com o meu pai, o jeitinho deles e os valores e... Mas eu acho que a gente tem que procurar o caminho que faz o nosso coração vibrar e te faz feliz. E que te deixe em paz. Eu acho que esses são dois bons sinais. Agora, como vai acontecer... Eu queria muito... Mas não pode ser uma felicidade momentânea. Não, te traz paz, que é aquela felicidade acompanhada com uma harmonia. De verdade, né? De verdade. De verdade. Ela não é uma euforia, né? Não é uma coisa da paixão. É. É uma coisa que te deixa em paz, que te dá segurança, que te deixa feliz. É. Um relacionamento estável, saudável. É difícil, gente. Eu adoro aquele texto de Lisbela e o prisioneiro. Quando ela fala assim... A Débora fala, Bela, né? Você já assistiu, Gabi? Gente, Gabi, assiste, Gabi. Porque ela fala, Bela, não. Ela fala assim... E o amor me chamou e eu fui. Ela fala assim... Quando o amor chamar, vai. Confia. Confia. Vem com a gente!